Tudo bom, continuando a nossa game play do Starfield, de onde paramos e vamos lá explorar mais um sistema, já estou aqui perto mesmo, já vou fazer logo, e acabou, depois voltamos como sempre vou ir alternando, vamos partir para os sistemas, explorar um pouco, dar um role neles ai voltamos para as missões, para não cansar muito a game play, ai ficamos alternando explora o sistema, e vai para a missão, e por ai vai, rapaz me lasquei, 7 planetas e 20 luas meu Deus do céu, 27 lugares para ir, nossa senhora vamos lá, vamos, agora me lasquei com força nossa velho, mais vamos, o primeiro planeta, aparentemente é suavão, laboratório de robótica vazio área genérica, não precisamos fazer a exploração disso aqui, só precisamos caminhar, atrás de 2 recursos coisa bem simples, nem demoro tanto, pelo menos o primeiro foi suavão e rápido mais já esperando, vai ter coisa que vai dar B.O. para explorar, é certeza, vai chegar o momento ainda esse daqui aparentemente é suavão, vamos lá, primeira lua do planeta recebemos a XP, e bora lá, 4 recursos, 1 atributo, nada demais, tem uma área de laboratório abandonado eu vou aproveitar e utilizar ela, rapaz, esse laboratório aqui está bugado em já é a segunda vez, no vídeo anterior, ele me taco quase dentro do container, na hora que não é pousou ali mais está tranquilo, tudo certo né, aquele famoso padrão, saiu andando, encontrou os 4 recursos ai tinha um atributo meio longe, vou caminhar até ele, se der sorte, é o que precisamos para encerrar e ainda bem, era ele mesmo, então já ajudou bastante, a dar aquela adiantada inicialmente, e agora bora lá, temos a ultima lua, por que esse planeta tem 2, vamos para a proxima do lado, e depois o planeta 2 aparentemente esse vai ser suavão, bora lá, a parte boa, que vamos meio que se encontrando ali, pelo mapa pequeno que aparece ali, conforme vamos visitando as áreas, vai colocando umas cores, e preenchendo as bolinhas ai tem uma noção, que algo se não explorou ainda, vai estar meio escuro ali ai acabamos encontrando o ultimo recurso, já estava indo em direção, ao atributo, da localização, para nossa sorte era o de escanear, para completar tudo ali, mais uma inspeção concluída, e bora para o proximo é o planeta 2 do sistema, e vamos lá, já vi que vai ter muita coisa para fazer aqui, só de ler por cima as informações falei, olha lá, 8 fauna, 8 flora, 8 recursos, e 1 atributo, cara, inspecionar isso daqui vai ser uma merda e o pior ainda, duvido que vai ser 8 inimigos terrestres, vai ter inimigos aquáticos também é certeza, mais é o famoso padrão, não tem muito para onde correr, então, saímos ali, fazendo toda a inspeção claro que eu já nem, elimino mais os inimigos, bem no começo lá, eu ainda vinha, matava os inimigos na bala tinha hora que demorava um pouco mais ali, agora, nem perco mais tempo atirando, eu venho e escaneio aqui, tomando pancada e porrada mesmo foda-se, e seguimos em frente, tem essa não, os inimigos vindo atrás pulando, dano aqui agora é assim, sai escaneando tudo, para terminar o mais rápido possível, é aquele esquema, eu estou fazendo 100% por que eu quero fazer quero ver as variações, quando começa a repetir as coisas, igual esse inimigo aqui, parece uma barata ali, já vimos algumas vezes já o outro inimigo, que só tem uma calda, parece um escorpião, esse aqui, eu ainda não tinha visto, é a primeira vez que vi esse, é aquele esquema vamos ir vendo ali, os besourinhos, tem uns ali, que é, semelhante, a uns que já vimos, as vezes encontramos coisa nova também quero ver todas as variações, e ver tudo do game, por que temos uma base maior ali, para dar uma nota final, mais é aquilo não quer dizer que seja algo, muito interessante essa parte aqui, estamos repetindo bem o estilo de exploração que é aquele estilo que você vai só, andando, escaneando inimigo, vendo cenário, e esse tipo de coisa até agora vou ser bem sincero, eu não vi a necessidade, de você pegar, e farmar certos itens para criação pouca coisa, mais nada muito complicado, vamos dizer assim vou ver quando começar, colocar uns entrepostos por ai, ai vamos ver, as situações de criação, como vai ficando mas de momento assim, não é nada tão complicado não, dá para jogar tranquilamente, com as armas que você mesmo pega ai quer colocar uns mods nela, dá para fazer isso tranquilamente, você encontra os recursos comprando também, dinheiro não é uma coisa que ao longo da sua game play, vai te faltar vamos dizer assim, por que vai ter diversas missões ai, diversas coisas, para ir vendendo também e ai é aquele padrão, chega no momento que exploramos uma área, temos que ir para outro bioma para continuar procurando as coisas ali, por que você nunca vai encontrar tudo no mesmo lugar, quando pelo menos o planeta tem bastante coisa para ir atrás e ai também leva um certo tempo, agora mesmo, já acabo ali, bioma e fauna nessa área, vamos ter que ir indo em outros biomas procurando pelas % que estão faltando ali, até o momento que começamos a encontrar tudo direitinho é como eu disse, no inicio, é muito fácil, por que tem muita coisa para ir atrás, mais ai depois, conforme o tempo vai passando vai piorando a situação, por que a quantidade de item vai reduzindo, tem que mudar de posição tem coisa que aparece mais fácil, e outras não, esse planeta aqui, realmente, demoro para caramba, para escanear tudo direitinho tanto que deu 300 de XP, e não é muita coisa que dá 300 de XP no game não por que será, é muita coisa, eu dei uma passadinha ali, naquela área da Free Star ali, dei uma explorada nela, não tinha nada era só uma área abandonada, pelo nome ali, pensei que ia ter alguma coisa, mas não tinha nada, se alguma missão me mandar ali ai eu venho e boto no vídeo, caso contrário, deixa quieto, que pareceu muito uma área genérica, nem revista tinha lá então só peguei munição, matei pirata, e por ai vai, e esse sistema aqui, é um dos que posso dizer para vocês gosta de dar uma treta de nave, nossa senhora, acho que pela quantidade de áreas que você tem ali, para orbitar e pousar a nave, para explorar, mano, a cada 2 lugares que eu ia, 1, estava enfrentando a nave já você entendeu isso quando não era nas 2 áreas, você saia de uma, e dava de cara com combate em outra ali então mano, esse sistema foi, embaçadinho né, essa área aqui mesmo, já deu uma enroscada, por que eu cheguei ali a encontrar quase todos os recursos, o ultimo mano, eu já tive que mudar de área, e gerar outra para conseguir encontrar ele, por que não estava na primeira área que eu desci ali, então é aquele famoso esquema ainda vai ter uma região ou outra, que vai dar umas enroscadas, as áreas que tem muita coisa, mano, sempre vai levar mais tempo também já deu treta de novo, eu já estou cortando aqui, por que mano, de brincadeira aqui, acho que já teve uns 15 minutos de combate de nave só nesse vídeo aqui, de ficar orbitando ali, e trocação de tiro, emboscada, e a porra toda, tá maluco mais beleza, chegamos aqui na lua do planeta 3, está caminhando, a situação pelo menos, com calma, lerdo, mais está indo e chegamos em outra área, abre o scanner, olha ao redor, tive que andar um pouco, por que não tinha nenhum solo por perto, mais de boa como era só 2 recursos, acabamos a Rapidex, então bora lá, para a proxima localização essa lua aqui, aparentemente não tem muita coisa, vou aproveitar e usar a área genérica dela mesmo, para ir atrás dos 2 recursos ali bem tranquilo, e vamos lá o solo já está aqui, normalmente esse é um dos que encontramos depois, mais também não demoro muito não, para encerrar ali encontramos 2 recursos bem de boa, e é isso ai, mais uma lua completada, e agora é partir para o outro planeta que agora é este aqui, já deu para ver, que vai ter bastante recurso para ir atrás, e temos atributo também, só não sei a quantidade ainda esse planeta tem 2 luas também, já dá para ver pelo próprio mapa inicial, que é mostrado para nós 3 atributos, lasco, mais beleza né, não tem muito para onde ir, primeiro vamos começar aqui pela área genérica do próprio planeta, já encontramos 1 recurso ali, só de pousar, o resto, foi caminhando, até o atributo e encontrando tudo ali, o que aconteceu, não era o atributo que precisava para escanear ali, então já me lasquei e faltava 1 recurso também, que acabei encontrando, quando mudei de localização ali, claramente indo para outro bioma encontro esse atributo, ai eu dei um 360, vi outra marcação ali, fui em direção, era o segundo já deu bom, pelo menos 2, conseguimos encontrar, e o terceiro bom, ai é aquele mesmo padrão não adiantava ficar dando volta lá, por que não ia achar, resumo, tive que criar mais uma outra região genérica em bioma diferente, ai conseguimos encontrar, essa área de cristal, que era o ultimo atributo do planeta ali tem hora que enrosca, tem hora que é recurso, que trava, atributo, é exploração, como vai gerar ali, tipo genérico para você é complicado, ai vindo para essa lua, mais uma treta de nave também, é padrão, coisa que acontece, depois de resolver a situação 2 recursos para ir, vamos pousar a nave lá já aproveito a área que é pré estabelecida, e andando uma cota, conseguimos encontrar os 2 recursos, vamos para a proxima lua agora, depois dela é o outro planeta já, vai ter apenas 3 recursos para ir atrás, então também é uma área bem pequena mais uma treta de nave, que tive que resolver, para poder pousar nessa lua aqui, essa mina faz parte da missão da Hyojin só que não sei por que ela fica hostil depois, eu já eliminei ela uma vez, e ainda assim ela fica aparecendo de novo é um evento aleatório, que você vai encontrar com uma frequência, só de enfrentar ela, é a terceira vez que eu encontro terminamos tudo aqui, e agora vamos ter que ir para o quinto planeta do sistema, que tem lua para dar com o pau mais uma treta de nave também, esse sistema foi embaçado, ele é um gigante gasoso, para minha sorte é só escanear e começar a exploração das luas, deixa eu procurar a A aqui, essa aqui primeiro, aparentemente não vai ter muita coisa também bom para nós, mais foi osso, para onde tu vai, tem alguma coisa enroscando, tem treta de nave para tomar mais tempo seu mano, foi osso isso daqui, eu comecei a inspecionar ele, não sei nem quanto tempo que demorei tinha hora que dava umas enroscadas, que tu ficava andando, e nada de encontrar os coisas, nossa senhora, esse aqui foi complicado mais beleza, mais uma lua completada, falta 4 agora, só desse planeta aqui, osso, 20 lua nesse sistema é foda a parte boa, que a maioria não vai ter nada, mais tu pega uma ou outra área ali, que tem coisa para dar com o pau vamos lá, 4 recursos, bora pousar, e pousamos em outra aqui, padrão, 360, acabei encontrando um solo ali fui andando, até que teve uns recursos ali, que normalmente, dá umas enroscadas, mais foi suave nessa daqui, gerou tudo bem perto um do outro, então não precisei perder tanto tempo assim para encontrar eles, mais é aquilo, depende da sorte, você fica ali a critério, de como o jogo vai gerar as coisas para você chegamos aqui, na lua C do planeta, bora lá, dá uma olhada na quantidade de coisas ali, são 5 recursos então é aquele padrão, se o jogo gerar, bem agradável, até que vamos na moral, agora se ele gerar um longe do outro, fodeu não tem nem muito o que fazer, essa daqui também, não foi algo que demoro tanto, eu fiquei ali uns 3 minuto nessa lua aqui, de caminhada, para encontrar todos os itens, vamos lá para a D agora pelo menos temos uma quantidade de coisas ali, que não tem nada de luas e planetas, facilita um pouco, mais já já vai aparecer alguma que tem um monte de coisa, é certeza hangar abandonado, já exploramos aqui no canal, não tem por que fazer de novo, só se precisar de munição também é uma lua bem fácil, apenas 2 recursos, claro que esse ultimo que é a água, sempre está um pouco mais longe dificilmente você encontra ela de primeira ali vamos para a lua E agora, até que as pancadaria de nave parou um pouco, deram uma trégua de leve, tive um encontro aleatório que já mostrei para vocês, não tem por que ficar repetindo as coisas também, essa daqui tem 2 recursos, mais é aquilo tem um atributo ali também, dei um 360, já não encontrei nada, comecei a caminhada, eu encontrei os 2 recursos porém, o atributo foi o que enroscou, tive que criar uma outra área, para conseguir encontrar ele, por que na que eu estava ali dei um rolê, e não apareceu nada de atributo, é coisa que acontece na hora da exploração não tem muito para onde correr, a não ser gerar uma outra área, e rezar para o jogo agilizar para você a situação, bora lá para o próximo planeta, que já deu para ver de longe, é um gigante gasoso também o único detalhe, que ele também tem 5 luas, ele é suave, abre o mapa, escaneia e acabou, e o resto, as 5 luas dali, que é o meu problema vamos procurar a A aqui no meio, por que o bagulho está como, ela já está ali, tem uma nave ali também, eu nem vou lá ver o que é sistema grande do caramba, demora demais, ai vai ficar vendo coisa, genérica também, ai estou na bosta, ai não termino isso aqui não vou usar a própria área dele mesmo, danada, sempre dou aquela olhada ao redor, não encontrei nada, falei vamos caminhar fui em direção a mina desmoronada, e encontrei o ultimo recurso, nem vou explorar ela, por que já mostrei no canal só vim aqui, encontrei o recurso que estava faltando, e vamos para a proxima essa daqui é a B, ai falei, que ia ter alguma, que já ia trazer uma penca de item para ir atrás só vou escanear para ver a quantidade, para ver se vai ser um pouco menor, 4 fauna, 3 flora, 6 recursos, 2 atributos essa daqui vai demorar um pouco para terminar, bom, e a gente, chegou na localização, já encontramos um recurso aqui e bora começar a caminhada, é aquilo, tem hora que eu, sendo bem sincero, começo a me perguntar, se sou meio maluco em querer fazer 100% de algumas coisas, rapaz, isso aqui é uma treta de fazer, não sei nem por que estou fazendo isso aqui para conquista, só de visitar, já dá bom, inspecionar tudo, meu amigo, acho que sou meio doido a cabeça, tem hora que é foda tem hora que bate a consciência, e fala, tá vendo que você é louco não, mais já estou aqui mesmo, vamos lá ai tinha uns inimigos diferenciados, umas girafonas, meio diferente, que eu não tinha encontrado ainda com umas línguas, com umas línguas para fora, feio, tinha outro bicho grande, que parecia um T-rex, genérico, vamos dizer assim daora também, que era hostil, e também é um inimigo, que eu não tinha visto ainda tinha uns largatinhos, que era um padrão, já tinha encontrado, essa versão deles em outros planetas, então bem de boa é aquilo, conforme vai explorando, vai encontrando coisas que ainda não viu, no game, tem esses detalhes ai para não te lascar, menos, eles ainda colocam o inimigo na água, para escanear, é uma bosta, essa água é altamente radioativa eu não posso nem encostar o personagem nela, nem com resistência alta, vai diminuir tanto o dano que vai dar, é osso ai faltou só os 2 atributos, que um deles encontrei na área, que estava atrás dos peixes, e o outro eu tive que gerar uma área para conseguir encontrar ele, mais de boa, mesmo assim conseguimos completar tudo aqui, não foi tão demorado, igual o outro que tinha 8 bichos diferentes, foi uma pica, esse demorou uma cota, querendo ou não, levou um tempo do caramba ainda, mais só vão deixa só encontrar a ultima parte, esse tem 3 áreas para escanear, e é tudo dentro de buraco ainda, chovendo com neblina para enxergar os detalhes, ainda bem que tem esse scanner, se não tivesse esse scanner aqui, para destacar as coisas que você tem que inspecionar acho que ninguém ia fazer isso não, para enxergar em alguns planetas é foda, nossa senhora a visão vem uma merda, principalmente quando é tempestade de areia deixa virar aqui, se não não consigo selecionar ali não, 4 recursos, creio eu que esse não vai dar tantos problemas para nós não vamos lá né, a XP vai vindo, poderia farmar XP com entreposto ou matando inimigos, mais estou farmando conforme vou explorando o universo ali então é osso, apesar que é aquele esquema, acho que vou fazer a exploração desse sistema, do outro que é paralelo e na brincadeira acho que só mais um, e vou procurar a missão para fazer também, por que é aquele esquema, eu vou explorando ali se você pegar, e começar a explorar os sistemas, um atrás do outro, o jogo fica muito chato por que é a realidade, se acha que vai viajar para o espaço, vai ter muita coisa interessante, não vai ter não então é bom aproveitar as missão que tem ali, e já vou ir para alguma cidade, começar a fazer missões também para dar uma distraída, ai voltamos, a explorar os sistemas mais um pouco, é sempre bom ir alternando, por que é complicado querendo ou não, temos que ser bem sincero, eu estou fazendo, por que além de eu ter pago o jogo, é obvio eu tenho aquele ar de você ser curioso, e descobrir tudo que tem no jogo, mais é aquilo, não é algo que eu recomendaria também fazer se você for fazer a conquista lá, de visitar todos os planetas do game, pouso, subiu ou pouso, já viajo direto para o próximo, e é isso, não recomendo, fazer toda a inspeção do jeito que estou aqui não se você quiser só a platina, vai lá e faz só a platina, por que na parte de recompensa, vamos dizer assim que é, vou secionar tudo isso daqui, vai mudar o que na tua vida, porra nenhuma, só eu que sou louco mesmo ai continuamos, bem na parte, que já estamos nos finalmentes, aqui do sistema uma coisa ou outra, vai ter um pouco mais de item, ou não, é dessa forma que vai funcionar agora mas sempre, tem que ter alguma coisa, para começar a enroscar a game play, é absurdo, eu estava prestes a terminar, faltava essa lua aqui, e ir para o ultimo planeta, e as 3 luas dele ali o que aconteceu, os atributos, começaram a enroscar tudo tu vai lá, gera uma área, encontra os recursos, tudo perfeito, um perto do outro ai tu vai lá, dá um 360, cadê o atributo, resumo da obra, tem que gerar uma outra área e procurar por ele, ai tu vai lá, gera outra área, quando vai ver o bagulho está como a quase 2km de distancia, e uma das coisas que preciso concordar com a galera o Starfield não tem nenhum automóvel, vamos dizer assim, pelo menos para tu, não poderia ser utilizado em todas as regiões essa parte eu entenderia, ai vou lá no planeta gigante, para escanear, tem uma treta de nave, ai é beleza eu acho que o jogo gostou, de eu explorando esse sistema aqui, não queria deixar ele terminar não, tá maluco ai é aquele esquema, preciso concordar com a comunidade, do jogo não ter ali um automóvel, alguma coisa para você se mover, mais rápido nos planetas claro que eu entenderia, se eles quisessem levar para um lado mais realista, não é todo planeta, que vai dar para você utilizar o bagulho por que vai ter uns que vai ter gravidade, não sei quanto, tu está morto já, o bagulho fica pesado, mesmo que não desse para usar em todos os planetas mais pelo menos, uns 40% já, do que temos aqui, espalhado pelo universo de Starfield, já iria ajudar para caramba por que assim, eu estou fazendo essa parte tudo a pé, e estou fazendo, por que sou meio doido da cabeça mas sendo bem sincero, é uma bosta, por que o personagem ali, a todo momento, tem que explorar isso aqui com a MP pelo amor de Deus, é igual eu, termino a exploração de um sistema, eu volto para a cidade, vou em outra cidade, enfio o grano em a MP comprando compra os recursos também, pega os recursos também, cria, faz de tudo, para ter sempre a MP na hora que vai explorar por que o personagem andando, meu Deus do céu, é uma lesma, e se tu for inventar de explorar o universo de Starfield sem utilizar a MP, você é maluco, ai você é mais doido que eu, tem esse detalhe e vamos lá, essa daqui, é a ultima lua, desse sistema, agora sim, acabamos toda a exploração desse sistema esse aqui demoro, esse aqui deu B.O, nossa senhora, eu acho que fiquei por volta de umas 2 horas mais, fazendo ele aqui está cortado, mais teve coisa que enroscou, que fiquei uns 10 minutos procurando terminando o vídeo por aqui, o próximo já explora o debaixo, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, valeu